A Mariana é asmática e reagiu bem mal aos efeitos das queimadas que tomaram conta de Teresina nas últimas semanas. O corpo sentiu, já vinha sentindo com a baixa umidade, que é característica desse período, de muita seca, calor muito intenso, então eu já estava me cuidando devido às baixas umidades. E quando começou essa onda de incêndio, de fumaça, eu disse pronto, agora tem que redobrar tudo, trancar, hidratar o nariz, umidificador. Especialistas alertam para os cuidados com a saúde no período das queimadas. Para se ter ideia, nos hospitais municipais da capital, o número de internações aumentou 44,6% devido a problemas respiratórios. A alta temperatura e a exposição aos focos de incêndio podem trazer sérias complicações para as vias aéreas. A carreta é na rinite, sinusite e as vias aéreas inferiores, principalmente a bronquite, asma, uma incidência de pneumonia e agravamento de doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema. A população que vive próximo às áreas de incêndio devem redobrar os cuidados, pois quanto maior a proximidade com o fogo, mais intensos são os danos. A pessoa procurar se hidratar mais do que o habitual, do que o básico, que ele toma mais de dois litros de água por dia, a umidificação do ambiente é importante. A Mariana, que vive em tratamento permanente, está redobrando os cuidados com a saúde. Mas a torcida é para que o clima melhore o quanto antes. Torcer para melhorar, para cair uma chuva, para melhorar o ar também e diminuir as queimadas, que estão piorando tudo.